Oi gente, Roberto Rilo Bisco aqui. Acho que desses LGBT, um dos que mais se ferram são os transexuais, né? Porque além de apanharem e serem mortos e discriminados pelos héteros, a comunidade gay também às vezes tem dificuldade em aceitar, porque eles rompem com barreiras de... códigos, né? São homens, sei lá, pessoas que nasceram homens e que insistem em vestir de mulher, fazer cirurgia e tal. Esse é o contexto e é a coisa mais interessante da primeira temporada da série Pose, que tem oito capítulos e tá lá na Netflix. Ela é bem ousada no sentido de apresentar esse mundo, no caso aí, no final dos anos 80, em Nova York, pro espectador, usando basicamente atores, atrizes trans. Isso eu achei, assim, o mais louvável e o mais legal. Sem contar que é uma série, assim, extremamente divertida, é um novelão, inclusive com alguns erros e exageros de novelão, né? Algumas partes que poderiam ser melhor aproveitadas. Numa série de oito episódios, isso às vezes fica mais difícil de perdoar do que... Mas, assim, não estraga a diversão. Só que a gente tem que dar uma conta historizada, né? Pra quem nunca viu, como que eles colocam esses transexuais. Então, se passa no final dos anos 80, em Nova York, tá? Eles desenvolveram, eles, transexuais, desde os anos 60, 70, a tal da Ballroom Culture, cultura dos bailes. Que são lugares onde eles tinham outros, e iam lá pra fazer competições, se vestir como eles queriam se vestir. Então, é tudo muito over the top, tudo muito exagerado. Eles desfilam, elas, né? Desfilam e fazem competição pra ganhar troféus. Porque é um lugar onde elas se sentem seguras, ninguém discrimina, ninguém bate, ninguém mata, e ninguém fica olhando feio. Só que a maioria dessas pessoas, elas são negras e latinas. Então, imagina só você ser pobre, negro e transexual. Pobre, latino e transexual. Muitas das famílias mandavam essa moçada embora, né? E aí elas se juntavam em famílias alternativas, as tais casas, houses. Então, uma transexual um pouco mais velha, mais experiente, agrupava lá os seus sectos, seus sectos, seus minions, e formava uma casa. Então, começa com a House of Abundance, que é assim, tiranicamente comandada pela Electra Abundance. Mas aí tem uma dissidência e a Blanca decide formar a casa dela, que é the House of Evangelista. A casa evangelista aí, no caso, uma alusão a modelo, famosa na época, linda evangelista. E aí, então, esse é um dos pilares desse novelão, a disputa dessas duas casas. E aqui, tudo aquilo típico de novela. Por isso que eu falei que o mais interessante, em termos de forma, assim, é o uso das trans. O resto, a gente já viu tudo, né? É o garoto branco, é do subúrbio rico, se interessando por uma trans. Tem algumas coisas muito redutoras, sabe? Tipo, a esposa desse menino branco, assim, é um nada. E isso é pra puxar. Mas, enfim, a série, ela é muito divertida. Além de colocar uns pontos pra gente pensar, né? Eu fiquei muito comovido com algumas cenas e ria muito com outras, porque elas são muito outrageous, né? Muito coloridas. Tem a minha favorita, que é a Electroabundance. É uma diva, assim, negra que detona. Tem uma trilha sonora, que é dos anos 80, que é muito legal. O Ryan Murphy sempre põe trilha sonora, que não é só aquela coisa americana, né? Tem as divas negras e os grupos negros. Mas também tem Brian Ferris, Swing Out Sister. É tudo muito, assim, é tudo muito fácil de assistir. Você acaba gostando daquelas personagens. Então, todos aqueles defeitinhos de soap opera, defeitinhos de novela, a gente acaba até perdoando, porque elas são simpáticas, elas são... É um show inovador. É pra gente se divertir. E ainda tem, claro, final dos anos 80, não dá pra esquecer, tem o contexto da AIDS, tem o contexto dos yuppies, que eram aqueles caras que só queriam ser bem-sucedidos em Wall Street. Aí, é claro que o Ryan Murphy dá a sua usual cutucada no Donald Trump, porque um dos branquelos lá trabalha pro Donald Trump, que é até o chefe desse branquelo que se apaixona pela trans latina. É até subaproveitado esse cara. Que eu falei, aqueles defeitinhos de novela, mas que eu adoro, eu adoro ser o pop americano, que tem em pose. Eu achei muito legal. Tomara que a Netflix coloque a segunda temporada logo. Eu já vi, e ela é melhor, inclusive, do que a primeira. Mas a gente fala em outra oportunidade, porque aí é outra vibe. Segunda temporada é Vogue. A gente se fala depois. Tchau.